Música Exclusiva! DJ Cobra Divulgações DJ PS Original O Rei das Exclusividades Se eu soubesse que era assim Que ia ser só sofrimento Não tinha ficado contigo Música Se existisse um botão Que fizesse voltar no tempo Já tinha apertado faz tempo Eu faria tudo diferente Só pra não existir a gente Queria te tirar da minha mente E apagar você pra sempre Conseguir seguir em frente Mas infelizmente Eu virei dependente Queria apagar o meu passado Nunca ter me apaixonado E não senti mente Mas infelizmente Eu virei dependente De alguém que não valia um terço Do que o coração sente De alguém que não valia um terço Do que o coração sente Exclusiva! DJ PS Original O Rei das Exclusividades Se eu soubesse que era assim Que ia ser só sofrimento Não tinha ficado contigo Se existisse um botão Que fizesse voltar no tempo Já tinha apertado faz tempo Eu faria tudo diferente Só pra não existir a gente Queria te tirar da minha mente E apagar você pra sempre Conseguir seguir em frente Mas infelizmente Eu virei dependente Queria apagar o meu passado Nunca ter me apaixonado E não senti mente Mas infelizmente Eu virei dependente De alguém que não valia um terço Do que o coração sente De alguém que não valia um terço Do que o coração sente Funtando a concorrência Funtando a concorrência